O clube de montaria da senhorita Jolly. Agora, como pode ver, Ben, os repolhos estão prontos para comer. Sim, papai. Que coisa fascinante é o repolho. Sim, papai. Hoje faremos a colheita deles e assim teremos sopa de repolho toda noite. Sim, papai. Podemos ter sopa de repolho segunda, sopa de repolho terça, sopa de repolho quarta, sopa de repolho... Oi, Ben. Ah, oi, Holly. Vamos ao clube de montaria de caracóis da senhorita Jolly. Oi, caracóis? Coisa horrível. Não, eles são adoráveis. Tem o Dobbin. E o Robin Hood. Ele é o mais atrevido. Eu quero montar no cupcake. Ele é adorável. Todos são adoráveis. Caracóis não são adoráveis. Eles comem todos os meus repolhos. Mas é divertido montar neles. Vocês meninos querem vir também? Para mim, clube de montaria parece coisa de menininha. Não é de menininha. Os caracóis podem ser muito rápidos. Então eu acho que podemos tentar. Sim, calbóis montam. Não é mesmo? Podemos usar nossos chapéus de calbói. Muito bem. Vamos lá. Como tem aqueles caracóis longe dos meus repolhos. Chegamos. O clube de montaria da senhorita Jolly. Mas cadê a senhorita Jolly? Oh, Trigger! Calma, garoto. Olá, pessoal. Olá, senhorita Jolly. Estão prontos para um belo dia de montaria? Sim, senhorita Jolly. Beleza! Vejo que temos alguns calbóis aqui hoje. Ih-ha! Não esqueçam de uma coisa. Caracóis não gostam de barulhos altos. São muito tímidos. Sim, senhorita Jolly. Calminha, Trigger. O calbói é seu amigo. Maravilha! Agora vamos conhecer os caracóis. Estes são Dobby, Muffin, Cupcake... Eles são tão lindinhos. Toffee, Bobby, Speedy, Robin Hood e Samson. Ah, senhorita Jolly. Sim? O Samson parece que não tem casco. É porque ele é uma lesma. Uma lesma? Quem ia querer montar numa lesma? Crianças, vocês nunca devem ficar atrás de um caracol. Por que não? Ele pode te dar um belo coice por isso. Oh, o Speedy é um pouco genioso. Precisam conhecer seus caracóis. Estendam suas mãos para que eles possam cheirar. Olá, Bobby. Os caracóis ficarão tímidos até os conhecerem melhor. Faça um carinho no casco da Bobby. Calma, Bobby. Não se preocupe. Muito bem. Agora ficaram amigas. Podemos montá-los agora? Primeiro, o trabalho a ser feito. Como desemporcalhar os estábulos. O que é desemporcalhar? Limpar o esterco dos caracóis. Esterco? Cada um pega um balde e uma pá. Vamos lá! Esterco de caracol é fedorento e esquivito. Esse é o espírito. Excelente! E agora todos devem lavar as mãos. Agora o embelezamento. O que é isso? Limpeza e cuidados. Cada um pega uma escova e pode dar uma boa escovada no casco. Vamos embelezar o speed. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Nós só queremos dar um brilho no seu casco. Calma, rapaz. Esse aqui é meio invocado. Bom menino. Bob está muito bonita. Bob também. Vejam a muffin. Está tão brilhosa. Excelente trabalho. Lindo! Muito bem. Agora, antes de montarmos os bichos, eles precisam de rango. O que é rango? Comida. Cada um pega um vegetal e oferece para os caracóis. Toma uma cenoura, Robin Hood. Aqui está, Bob. Uma bela folha de repolho. Eles gostam de vegetais frescos. Estão muito famintos. Ah, sim. Eles comeriam o dia todo se deixássemos. Agora é a hora da montaria. Cada um escolhe um caracol. Ah, posso ficar com a Bob? Por favor. Sim. Estão num caracol. Eu escolho o Robin Hood. Vou montar na muffin. Taffi. Cupcake. Eu vou no speed. Ah, acontece que o caracol speed ainda não foi inaugurado. O que quer dizer? Quero dizer que ninguém ainda montou nele. Ele é muito arredio. É, ele é muito jovem, cheio de energia, sabe? Posso ser o primeiro a montar no speed hoje? Você pode tentar, mas tem que subir no casco e ele vai tentar te jogar no chão. Parece um trabalho para um doente cowboy. Gostei da coragem, cowboy band. Calma aí, speed. Quieto, rapaz. Quieto, rapaz. Isso aí, speed. Isso foi incrível. Eu nunca vi nada parecido até hoje. Muito bem, cowboy band. Então, jovem Jake, quem vai ser? Dobby ou Samson? Hum, talvez Dobby. Que estranho, não é, Samson? Parece que ninguém nunca quer montar em você. Não esquenta. Fique aqui e tire um cochilo. Vamos lá. Ah, senhorita Jolly. Sim. Como dizemos para os caracóis andarem? Diga para eles trotarem. Trotar! Vamos passear montados em caracóis. Um belo dia para montar em caracóis, não é? Aonde nós vamos? Vamos dar a volta na colina. Ah, senhorita Jolly. Olha, se a Sam a lesma está seguindo a gente. Oi, mesmo, continuem. Alcançarei vocês no minuto. Ora, ora, sua lesma levada. Não devia estar no passeio. Vamos voltar para o estábulo. Continue, pessoal. Para que lado agora? Senhorita Jolly disse para dar a volta na colina. Por aqui, então. Opa! O que está acontecendo? Eu suponho que ele saiba para onde está indo. Ah, eu nunca imaginei que caracóis fossem tão rápidos. Talvez estejam sentindo o cheiro de algo que eles gostam. Como o quê? Muito bem, duendes. Vamos colocar os repolhos no caminhão. Que colheita incrível. É. Nós conseguimos evitar todo tipo de peste este ano. Nenhum pulgão. Nenhuma lagarta também. E o mais importante de tudo, nenhum... Caracol! Alerta de caracol! Alerta de caracol! É uma demandada! Rápido! Coloquem todos os repolhos no caminhão! Flore! Solte essa folha de repolho! Flore! Flore! O que esses caracóis estão fazendo aqui? Nós estamos fazendo aula de montaíria. Não adianta! Eles estão comendo mais rápido do que podemos carregar. Caracóis! Parem! Seus caracóis atrevidos! Atrevidos? Eles comeram metade de nossos repolhos. Ora, plantando repolhos tão deliciosos como esses? O que esperavam? Mas... Mas... Crianças! Vocês fizeram uma boa montaria hoje? Sim! Obrigada! É um prazer! E também temos que dar um alegre e belo obrigado ao senhor duende por dar aos caracóis um maravilhoso almoço. Foi um enorme prazer! Aliás, se eles forem comer em sua casa de novo, o prato preferido deles é alface. Plantem um pouco disso da próxima vez, tá bom? Todos pensam que caracóis são pestes, mas eles são adoráveis, na verdade. É! E eles também são lindos e fofos e carinhosos! A aventura de hoje começa no pequeno castelo. O aniversário do rei Tisto! Feliz aniversário! Feliz aniversário, papai! O que foi, querido? Não quero fazer aniversário! Não quer fazer aniversário? Não! Por que você não quer? Não gosto do meu aniversário. Todo ano fazemos um grande baile pelo fato de eu estar ficando mais velho. Mas nós sempre comemoramos seu aniversário. Os duendes fazem uma grande festa com música, dança e fogos. É muito divertido! É! Bem, hoje vai ser diferente. Nada de festa de aniversário. Feliz aniversário, majestade! Aqui está o seu bolo! Quieta, Baba Plum! Lamento não ter todas as velas. É uma para cada ano, então eu precisaria de... Pare de falar do quanto estou velho! Mas, querido, você só tem... E nada de bolo! Leve daqui! Nada de bolo? Mas há 100 vários bolos para a sua festa. Não quero saber! Nada de bolos! E nada de aniversário! Ah, suponho que terei que comer todos os bolos sozinha. Por que o papai não quer uma festa? Porque ele não gosta de envelhecer. Quem gosta? Eu gosto! Puxa vida! Vou ter que cancelar os fogos, então. Estou ansioso pela festa de aniversário do rei. Eu também! Preparamos um grande rojão para soltar. Sim! Do tamanho de uma cenoura! E vai ter música, dança e bolo. Todos adoram a festa de aniversário do rei Tistel. Entrega de fogos e artifício para a festa do rei Tistel! Ah, Ben, não vai mais ter festa aqui. Não vai ter festa? O rei Tistel decidiu que não gosta de envelhecer. Quem gosta? Eu gosto! Então, não vai ter mais fogos de artifício. Nem música, nem dança. Ah, é melhor levarmos este carregamento de volta para a árvore dos duendes. Posso ficar aqui com a Holly? Está bem! Tchau, pai! Até mais tarde! Se conseguíssemos animar o rei Tistel, talvez ele quisesse uma festa. Boa ideia, Ben! Posso fazer um feitiço mágico para animar o rei. Jura? E vai funcionar? É claro! Mas como é que se anima pessoas com mágica? Eu vou lhe mostrar. Alakazam, abra cadabra! Deixe a rainha super animada! Entendi! Fácil, fácil! Vejam como a rainha está feliz! Passe isso parar! Poxa vida! A mamãe não consegue parar de rir! Por favor! Isso foi horrível! Eu não sei se é uma boa ideia, mas ficou muito feliz. Sim, feliz até demais. Talvez seja melhor não usar mágica para animar o rei. Talvez possamos animar o rei de outro jeito. Como? Meu pai sempre gosta de falar de quando ele era pequeno. É mesmo? Então, se perguntarmos ao seu pai sobre quando ele era menino, Talvez ele se anime. Boa ideia, Ben! Olá, papai! Olá, Holly! Olá, Ben! Pai! Como era quando você era um menino? Por que você quer saber isso? Curiosidade! Eu não me lembro. Foi muito tempo atrás. Você deve lembrar de alguma coisa. Bem... Sim! Quando eu era menino... Havia dinossauros! Dinossauros? Sim! Dinossauros! Com dentes bem pontudos! Não! Que idade acham que eu tenho? E como era antes do telefone ser inventado? Você vivia numa caverna, papai? Claro que não! E já chega de perguntas sobre quando eu era menino. Obrigado! Mas estamos interessados! Mas eu não! Agora me deixem sozinho! Bom, tudo bem. O papai parece mais triste do que nunca. É... Agora nunca teremos uma festa. E que tal? Se a gente pedisse o conselho ao Duende Ancião Sábio? Sim! Ele é muito sábio! E é velho! Ele saberá o que fazer. Olá, Holly! Alô, Ben! Olá, Duende Ancião Sábio! Já está sabendo? O rei Tisto não vai mais fazer uma festa de aniversário. Ah, sim! Depois de todo o nosso trabalho para preparar tudo... E a Banda dos Duendes compor uma canção especial também. Ouçam! O rei Tisto é um rei muito velho. E faz um ano a mais hoje. O rei Tisto é um rei Tisto é um rei muito velho. É muito bonita! Mas o papai não quer dar uma festa porque está se achando muito velho. O rei Tisto não é velho. Eu tenho camisas mais velhas do que ele. Jura? Estou certo que o rei só precisa se animar. Já tentamos isso. E não deu certo. Então eu acho que não vai ter festa esse ano. Nem música. Nem dança. E nem fogos. O rei gosta de surpresas. Não gosta? Gosta! Nós podemos fazer uma festa surpresa para o rei. Mas ele não quer uma festa de aniversário. Ah, mas não vai ser uma festa de aniversário. Vai ter música, dança e muitos fogos. Mas ninguém vai dizer a palavra aniversário. Puxa! É uma ideia muito boa! É brilhante! Vamos lá, Ben. Precisamos nos aprontar para a festa. Chamando todos os duendes. Precisamos preparar a festa do rei. Certo! Olá, papai. Eu tenho uma coisa aqui para você. O que é? Abra e veja. Eu disse nada de cartões de aniversário. Não é um cartão de aniversário. É apenas um cartão para dizer que pai maravilhoso você é. Obrigado, Roy. E aqui tem um presente. Não é um presente de aniversário, é? Não, rei Tisto. Tem certeza? Claro! Um robô de brinquedo. Obrigado, Ben. Eu mesmo que fiz. E aqui está seu bolo. Não é um bolo de aniversário, é? É claro que não. É apenas um bolo comum. O gosto é completamente diferente. Ah, bom. Delicioso. Cartões, presentes, bolo. Isso não tem nada a ver com o meu aniversário, tem? Não. Bem, então eu suponho que não seja um aniversário. Contanto que a banda dos doentes não apareça. Tem só mais uma surpresa, papai. Ah, eu adoro surpresas. Você tem que fechar os olhos. Certo. Você pode abrir os olhos agora. Surpresa! Eu disse nada de festa de aniversário. Mas não é uma festa de aniversário, querido. É só uma festa surpresa. Ah, então tá. Calculo que... Um feliz aniversário. Eu quero dizer meus cumprimentos, majestade. Por ser um excelente rei para nós. Muito bem. Ah, obrigado. E agora... Acendemos... O grande rojão. Do tamanho de uma cenoura. Eu adoro fogos. E agora, majestade, a banda dos duendes vai cantar uma canção especial em sua homenagem. É claro que a canção não é sobre você, exatamente. É sobre um outro rei, majestade. Um rei de muito longe daqui. Que está fazendo aniversário hoje. Nesse caso, era uma canção muito legal. Venha, papai. Vamos dançar. É divertido. Feliz aniversário. Gasta, papai, skate. O Gaston é excelente cavando. Desenterrou um velho galho. Gaston, pega! Gaston adora pegar galhos. Oh, está chovendo. Transformar em guarda-chuva. Puxa! Vamos brincar em casa. Venha, Gaston! Adoro uma cozinha limpinha. Olá, babá-plã. Não! Não deixem esse bichinho entrar aqui na minha cozinha. Vai deixar marcas de lama em toda parte. Saia do chão! Não, em cima da mesa, não. Chof, chof. Isso é uma área de preparação de comida. Aonde ele vai agora? Talvez ele tenha ido ver o papai. Ele gosta do papai. Quem deixou esse bruxo fedorento entrar em casa? Holly! Sim, papai. Por favor, tome conta do Gaston. Desculpe, papai. Nós moramos no castelo. O Gaston mora lá fora. Tudo bem, Gaston. Vamos todos para a grande árvore dos doentes, então. Senhora doente, o cheiro da torta de amoras está delicioso. É, senhor doente. O segredo é assar a torta bem devagarzinho durante três dias. Olá, mãe. Olá. Olá, Ben. Olá, Holly. Ah, ele não pode se sacudir lá fora. Essa torta não é para você, Gaston. Olha, Ben. O Gaston fica lá fora e nós aqui dentro. Está bem, mãe. Para onde foi a torta? O Gaston comeu tudo. Nós não sabemos se foi o Gaston. Pode ter sido outra pessoa. Ele é o único que está sujo de torta. Fora, Gaston. Nunca mais quero te ver aqui. Desculpe, Gaston. Melhor você ir para casa. Anda, Gaston. Vai para casa. Hora de dormir, Holly. Você está bem, querida? Está um pouco triste. O Gaston não pode mais ficar nas nossas casas. Gaston! O Gaston está encharcado e com frio. Gaston! Vá fazer essa barulheira em outro lugar. Pobre Gaston. Gaston! 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 Olá, Ben. Não estou achando o Gaston em lugar nenhum. Talvez esteja na caverna. Gaston? Está vazia. Onde está o Gaston? Ele deve ter ido para outro lugar porque estava triste. Pode deixar. Eu vou achá-lo. Doentes são muito bons em achar joaninhas. E eu sou um doente. Gaston! 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 Oh, onde estamos? Eu não sei. Eu nunca estive aqui antes. Oh, é uma porta. Fale, amigo, e entre. Oh, uma porta falante. Olá. Olá. O que será que tem atrás dela? Isso só eu sei. Você deve descobrir. Oh, vamos buscar os adultos. Uma porta falante? Sim, papai. Ela disse, fale, amigo, e entre. Oh, deve ser a velha mina dos anões. Mina dos anões? Sim. Os anões costumavam escavar as profundezas da terra em busca de diamantes e ouro e coisas desse tipo. Escava, escava, escava. Escava, escava, escava. Escavando atrás do meu. Diamantes para o meu tesouro. Escava, escava, escava. Escava, escava, escava. Eu gosto de diamantes e ouro. São tão lindos, brilhantes e cintilantes. Vamos dar uma olhada nessa mina dos anões. Como são os anões? Eles são grandes, maiores do que nós. Sim, anões são enormes. Aí está a porta. Está trancada. Fale, amigo, e entre. O que significa? É um enigma. Não entrarão enquanto não desvendarem o enigma. Que bobagem. Farei uma mágica para entrar. Minha mágica não funciona com a porta. É. Magia de fada e magia de anões não se misturam. Podemos tentar pedir com educação. Como vai você hoje, porta? Bem, obrigado. Podemos entrar, por favor? Fale, amigo, e entre. Talvez ela queira que a gente fale a palavra amigo. Boa ideia, Ben. Amigo. Essa foi fácil. Vamos entrar. Ben e Holly, esperem aqui fora. A mina dos anões pode ser perigosa. Então, por que vocês vão entrar? Ora, somos adultos. Podemos ir com vocês? Por que não? Com os adultos estarão seguros. Contanto que a porta não se fecha atrás de nós. O que faremos agora? Carinha, me dê luz. Podemos tentar dizer amigo de novo para fazer a porta abrir? Amigo. É o novo enigma desta vez. Ah, está bem. Qual é o novo enigma? Se um carro com um motor de dois metros sobe uma colina de 15 graus a 16 quilômetros por hora, quanto combustível ele vai usar se a colina tiver 100 metros de altura? Ah, e se formos para esse lado? Vários e vários túneis para seguir por quilômetros. Nos perderíamos indo por aí. Se ao menos o Gaston estivesse aqui, ele poderia farejar a saída. Boa ideia. Cadê o Gaston? Sim, cadê o bom e velho Gaston? Você disse que nunca mais queria ver o Gaston na sua frente. E você também, papai. Ah, sim. E agora o Gaston sumiu porque estava triste. Gaston! Bom e velho Gaston, meu melhor amigo. Socorro, Gaston. Estamos presos. Gaston, corre e traga a Baba Plã. Pronto, tudo limpo e lindo de novo. Não, Gaston! Saia, saia! Como é que é? Benny, Holly, o rei e a rainha Tisto, o senhor e a senhora duende, todos presos na velha mina, você disse? Então não há tempo a perder. Mostre o caminho, Gaston. Olá! Baba Plã, ainda bem que você chegou. Estamos presos. Esperem aí. Eu vou fazer uma mágica para a porta se abrir. Ah, não funciona? Não, porque a porta é selada com magia de anões. Você vai ter que responder uma pergunta. Que pergunta? O maior plano está a 290 km por hora. Quão forte o vento deve ser para reduzir a velocidade em 15%. É impossível saber isso. Baba, faça aparecer uma pai cave para sairmos. Isso vai levar séculos. Já sei! Gaston pode cavar e nos soltar. Isso! O Gaston é excelente cavando. Gaston, meu velho amigo, cave para nos soltar. Ele quer que peça, por favor. Por favor, Gaston. Viva! Gaston ao resgate! Obrigado, Gaston. Oh, Gaston. Você é maravilhoso. Bom garoto, Gaston. Então, o Gaston pode ir ao pequeno castelo agora? Sim. E a nossa casa também? Sim. Vou fazer até uma torta para ele. Gaston, obrigado por rescatar a gente. O nosso herói. A festa do pijama. Não é uma maravilha fazer piquenique no pequeno reino? Mas que pequeno reino? Você sabe, papai, onde nossos amigos duendes e fadas moram. Ora, Lucy, já conversamos sobre isso. Fadas e duendes não existem. Existem sim, papai. É, querido. Você mesmo os conheceu. É uma ideia adorável. E eu já entrei nesse jogo antes. Mas chega de bobagem. Isso é o mesmo que dizer que existem animais falantes. Oi, Lucy. Ah, um animal falante. Sou eu, doente Ben. Ah, olá, Ben. Por que você é um coelho? A Holly me transformou em coelho sem querer com mágica. Ele era um animal falante? Cheguei, cheguei. Rex, volte aqui. Rex, não. Muito bem. Olá, Lucy. Ah, olá, Holly. Você viu algum coelhinho falante por aí? Vi. Ele estava aqui agora mesmo. Aqui estou eu. Seu fujão. Quando transformamos você em coisas, não é para você fugir. Pode me transformar de volta? É claro. Ufa, agora melhorou. Que tal brincarmos de algo mais tranquilo? Vamos brincar de bola. Para você, Ben. Eu queria poder brincar com vocês, mas sou muito grande. Sem problema. Eu posso fazer você encolher. Ah! Puxa, estou pequena. Você é uma das pessoas pequenas agora, Lucy. Eu vou ficar desse jeito para sempre? Não. Estou até amanhã de manhã. Então ficará grande de novo. Pode deixar o Rex pequeno também? Sim. Agora você pode fazer todas as coisas que fazemos. Ufa, posso dar uma volta montada no Gaston? Tudo bem. Segure nas antenas dele. Empurre para frente para andar. Então puxe para trás para voar. Mas não puxe muito para trás. Você vai dar peru essas. Isso foi muito divertido. Posso visitar a casa de vocês? É claro. Gostaria de ver a grande árvore dos doentes por dentro? Ou o pequeno castelo. Ou ir até a minha casa. Onde fica a sua casa, Strawberry? Eu e a Violet moramos na Aldeia das Fadas. Oh! Eu adoraria conhecer a Aldeia das Fadas. Está bem. Siga-me. Chegamos à Aldeia das Fadas. Puxa, todos vocês moram dentro de cogumelos? Sim, já moramos em cogumelos comestíveis. Mas as pessoas grandes pegavam eles. Esses aqui não são para comer. Mas eles não têm porta para entrar. Tem sim. É uma porta mágica. Você tem que bater três vezes. Dar uma rodadinha e dizer, Abra-te, Sésamo! Viram só? Olá, pessoal! Olá! Olá, papai. O meu pai é o prefeito das fadas. Isso, e vocês chegaram na hora certa da reunião. Que reunião? Reunião de emergência! Reunião de emergência! Como prefeito, eu convoquei uma reunião de emergência porque há pessoas grandes na campina. Dois adultos, uma garotinha e um cachorro. Fazendo um piquenique. Agora, como vocês sabem, as pessoas grandes são perigosas. São mesmo. Eles pisaram no meu velho avô. E comeram minha casa. Então, devemos ter muito cuidado. E se alguém vir uma pessoa grande... Só em um alarme! Eu vi uma pessoa grande. O quê? Onde? Quem? Eu! Eu sou uma pessoa grande. Uma pessoa grande! Só em um alarme! Ah! Pessoa grande! Eles não gostam de mim? Não se preocupe, Lucy. Você não tem culpa de ser uma pessoa grande. De qualquer forma, você é pequena agora. Lucy é nossa amiga. É! Veja os pés dela. São muito pequenos para pisar em alguém. Sim, ela parece um pouco pequena para uma pessoa grande. A Holly me encolheu. Ah, entendi. Mas Lucy é nossa amiga, mesmo sendo grande ou pequena. Nesse caso, estamos esquecendo as boas maneiras. Lucy, gostaria de ficar para almoçar conosco como uma convidada especial? Almoçar? Desculpe, acabei de lembrar que estou fazendo um piquenique com meu pai e minha mãe. Vamos levá-la de volta. Vamos lá. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! É verdade, querido. Realmente existem doentes e fadas. E coelhos falantes. Olha, essa é nova para mim. Mas com certeza existem. Não, eu não acredito. Deve ter sido a nossa imaginação. Oi, mãe. Oi, pai. Lucy! Sim. A Holly me encolheu para eu ser uma pessoa pequena hoje. Ah, que legal. Não acha, querido? Não se preocupem. Ela não ficará assim para sempre. É só até amanhã de manhã. Já sei. Podemos fazer uma festa do pijama lá em casa. Puxa, eu posso ir? É claro. Tem muito espaço no pequeno castelo. Isso seria brilhante. Posso ir? Não vejo problema algum. Divirtam-se bastante. Oba! Tchau, pai. Tchau, mãe. Vejo vocês pela manhã. Coelhos falantes, duendes, fadas, filha encolhida. Venha, querido. Vamos para casa agora. É. Babá, diga olá para Lucy. Lucy? Lucy, quem é Lucy? Você conhece a Lucy? Conheço? Geralmente, ela é um pouquinho maior. Ah, sim, Lucy. É uma pessoa grande. Olá. Geralmente, ela é muito, muito maior. Eu a encolhi por hoje. A Lucy vai dormir aqui para a festa do pijama. E o que vai acontecer quando ela ficar grande pela manhã? O castelo vai explodir. Não se preocupe. Vamos levar a Lucy para fora do castelo antes de amanhecer. Está bem, então. E Gaston e Rex podem dormir na cozinha. O quê? Está bem, então. Mas só se não deixarem pegadas na maceta. Esse é o meu quarto. Podemos fazer um lanche à meia-noite. Sim, sempre tem um lanche à meia-noite nas festas de pijama. Essa é a lei. Puxa, estou cansada. Eu também. E eu? Ah, já é meia-noite? Não. Ainda faltam horas para meia-noite. Mas eu estou com muito sono. Nós temos que ficar acordados até meia-noite. Ou não será um verdadeiro lanche à meia-noite. Minha nossa! Rex! O que você está fazendo aqui? Já está de manhã. Você pode voltar a ser grande a qualquer minuto. Saia! Saia! Rápido! Você está começando a crescer. A gente já para fora! Bem na hora. Poderia ter sido um desastre. Ai! Mas que tanto barulho é esse? Você nos acordou. Holly, cadê a Lucy? Shhh! Ela ainda está dormindo. O quê? Então acorde ela e tire ela do castelo. Depressa! Antes que ela fique grande. Ah, sim! Esquecemos! Lucy! Lucy! Acorde! O que está havendo? Você está crescendo! Ah! Vamos sair logo daqui! Ah! Rápido! Todos para fora! Ah! Tarde demais! Nossa! Que jeito divertido de acordar! Lucy! Você está bem? Estou muito bem! Obrigada! Bom dia a todos! A Lucy está aí? Ahn... Está! Eu só queria pedir... Desculpas! Pessoas grandes não sabem apenas esmagar nossas casas e pisar na gente. Opa! Opa! Desculpe, senhor prefeito. Eu não queria pisar no senhor. Não tem problema! Eu não poderia ter sido pisado por uma pessoa melhor. Mas como vou fazer para sair do castelo? Ahn... Um pouco de mágica vai resolver. Ufa! Obrigada, Baba Plum! Lucy! Vamos para casa? É minha mãe! Tenho que ir agora! Obrigada pela diversão! Tá bom! Foi divertido! Da próxima vez iremos para a sua casa! Uh! Isso seria ótimo! Tchau! Tchau! Você chegou! Oi, Lucy! Você se divertiu! Foi a melhor festa do pijama do mundo! Não foi, Rex? Tchau!